Eita! A arte rabateada! Seja bem-vindo a mais um vídeo e estamos novamente Dragon Ball Kikaruto! Cara, não sei o que que vai ter música que fazer de agora em diante, vamos ver. Como? Por que você matou o Cureguinho? E eu estou na... Cara, até me esqueci como é que joga o jogo, você acredita? Tá. Hum... A gente tem que pegar em... Tem um negócio ali, ó. Olha lá. Vamos ver o que que é isso aqui. Nossa Senhora! Como que eu fiz isso? Hum... Cara, o que eu estou vendo eu acho que não era... Ah, a lata é para a gente, ó. Ah, a lata é para a gente, ó. Ah, a lata é para a gente ir, ó. Ah, a lata é para a gente ir, ó. Vá para a gente ir aqui ainda. Vá para... Vá para... No mapa do mundo. Ah, tá. Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Vem, vem, vem. Levanta. Vamos embora. Pantano Blake aqui, ó. Vai falar que eu já estava no Pantano Blake já e eu... E Joi... 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 Chegamos aqui mesmo. Hum... Red Ribbon. Ah, esses bichinhos de novo, velho. Vamos ver se o Gohanzinho está bom para lutar, né? Então, vá até... Qual que é o campo aqui? Que é para ir? Eu não sei qual que é o Piccolo, velho. Não, ali não é. Eu... Deve ter sido um campo aqui. Nunca ganha. O que é o Piccolo. Ele vai me apagar... Ele vai me apagar. Não. É um campo aqui. É um campo aqui. Como é o Piccolo, nós vamos ter que ser um campo aqui. Um campo aqui. Não pode ser um campo вообще. O que é, gente? O que é o Piccolo? Não, nem deixou o Gohan cansado. Cara, achei aquilo ali, né? Por que você tá marcando como chefão, cara? Que level você é? Que isso? O homem é level 29, mano. Véi, o que eu tô fazendo na minha vida, mano? Já era. Cara, por que eu não sabia que o cara era level 29, mano? Não, vou recarregar de novo, pô. Caraca, eu não sabia que o cara era level 29. Tomei no zói. De graça. Cara, tem que tomar muito cuidado. Vai ter que voltar lá, naquele mapa. Vamos lá pra cima. Vamos lá. A gente tem que vir aqui, ó. Beleza, vamos lá. Cara, eu tenho que tomar cuidado pra eu não bater de frente com esses caras de novo. Pô, level 29 é muita coisa. É, Gohan, agora é só a gente pular rapidão que a gente já viu isso. Cara, eu tenho que ir aonde, velho? Eu não sei onde fica o Piccolo, pô. Ela tava mandando, vá para o Pantano Blake. Aonde Naitar. Completo. Beleza. Vá até o treinamento e mostre ao Piccolo que você está pronto. Cara, mas onde que tá o Piccolo, velho? Ó, tem que tomar cuidado de lá. Olha lá, level 29. Ah, é só 31, 29. Pô, tá apontando o que é pra mim pra lá, ó. Se eu não me engano, olha lá, tem uma seta, ó. Caraca, eu tô em bívida agora, hein? Vamos embora. Caraca, velho, onde que é que... Tá, eu tô vendo que tem dois símbolos ali, agora eu não sei qual que é o do Piccolo. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter um bicho aqui. Vai ter, vai ter, vai ter um bicho aqui. Só que são level baixo. Piccolo, mas não é muito bom ficar enfrentando não. Mas não é muito bom ficar enfrentando não. Mas não é muito bom ficar enfrentando não. Piccolo. Vamos lá! Nossa, por isso que eu quis dizer, essa rocha aqui era um bichão. Ah, level 3, pô. Os bichão estão tentando pegar ela. Mano, essa mulherzinha é muito foda, velho. Vamos embora. Essa mulherzinha é muito foda. Ah, velho, eu sei a missão secundária. Missão secundária eu não quero, pô. Quero achar o Piccolo. Piccolo, por que você matou o Kuriri? Bora, Piccolo. Vou mostrar pra você tudo que eu aprendi. Eu aprendi a pegar o Super Saiyajin 7. Piccolo. Piccolo. Ah. Vem com a força. Já estamos chegando. O que foi? Eu sou o Kiko. É isso aí. Eu acho que você vai com o Saiyajin. Eu acho que você vai com o Saiyajin. Vamos, Piccolo. Eu acho que você vai com o Saiyajin. Ah, por que o dele, ele tá falando morro por mais que menos, né? Tá pensando que eu tô jogando o Dragon Ball Station do Leste, rapaz. Tá tirando com o cara? O pai e o homem, tá brigando com a criança. Ele tá, ele tá no ódio, tá? Tá pulo, velho. Que brilha na rocha inteira. Bora, gorro. Não tem o poder, Gohan! Vamos, Gohan. Bora, bora, bora. Gohan, Gohan. O nome dele é Gohanzinho. Ah, dá-lhe, dá-lhe nele, Gohan. Já se tornou a forma, mas eu só estou aqui. Gohan. Gohan. Obrigado, Piccolo. A roupa do Piccolo é um pouco mais difícil, mas... Então, eu vou lhe dar um novo roupa. A roupa do Piccolo é sensacional. E a roupa do Piccolo está virando um cara, um paisão para o Gohan. Obrigado, Piccolo. Obrigado, Piccolo. Obrigado, Piccolo. Obrigado, Piccolo. Obrigado.